Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um Caravelas Podcast. Dessa vez tenho o prazer de receber aqui o Paulo Cogos, que já fazia tempo que eu queria conhecê-lo pessoalmente. Antes de iniciarmos a conversa, é oferecimento aqui da Escola de Idiomas B-Way, da Escola de Idiomas B-Way, do Jonas Bressan. Então, você que ainda não sabe inglês, é a hora de aprender a língua, a principal língua do mundo. Então, faço o curso B-Way, do Jonas Bressan. Também, para aqueles que querem aprender mais sobre história, tem a Escola da Verdade Histórica, com vários cursos, Périas Coloniais, História do Brasil, História da França, Primeira Guerra, etc. E também, temos aí o curso sobre refutando o marxismo. Bom, sem mais delongas, passo a palavra aqui para o convidado, o Paulo Cogos, para ele se apresentar. Acho que todo mundo já deve conhecê-lo, mas não custa, né? Professor Marcelo, é uma grande honra estar aqui. Fico muito honrado, muito agradecido. Para quem não me conhece, sou o Paulo Cogos, sou economista, estudante de filosofia, fui candidato a deputado estadual, estou rezando muito para que saia a ação de inconstitucionalidade do STF, porque isso me daria posse de deputado estadual. E eu tenho um canal no YouTube chamado Ocidente em Fúria, onde eu exponho as minhas ideias de direita ali. Você se formou em economia quando e onde? Foi no INSPER, 2015. Você morou nos Estados Unidos também ou não? Foi, eu cheguei a fazer um ano de ciência política lá. E aí como é que foi a experiência lá nos Estados Unidos? Olha, era exatamente o que o professor Olavo de Carvalho falava. A ciência política não era realmente um curso de como funciona a política do ponto de vista econômico, antropológico, histórico. Era um curso de funcionamento burocrático do governo, basicamente. Com toda aquela propaganda de os Estados Unidos são o destino manifesto, aquela coisa toda. Então, foi um curso que me decepcionou nos Estados Unidos. Mas não deixa de ter sido uma experiência interessante, até para aprender inglês definitivamente em loco, né? Você morar lá um ano e aprender como é que funciona o ambiente de uma universidade americana, que era uma universidade militar, inclusive. Embora eu não fosse do corpo de cadetes, eu fazia parte do time de paintball. E lá eles defendiam o complexo militar industrial americano? Olha, eles defendiam tanto esse negócio, mas tanto, que eu cheguei a fazer um trabalho ali falando contra o uso de munições de urânio empobrecido. Porque essas munições de urânio empobrecido, quando elas são usadas principalmente por tanques, né? E quando elas impactam na blindagem de outro tanque, elas vão soltar partículas radioativas. E isso vai impactar a vida dos soldados aliados, dos soldados inimigos e da população civil. Então, houve um aumento de casos de leucemia nas tropas. Houve crianças que nasceram com más formações. E eu não estava fazendo ali nenhuma defesa do pacifismo. Eu estava falando, olha, existem munições até mais poderosas que essa, feita de liga de tungstênio, capazes de perfurar ainda mais a blindagem e sem o dano colateral na população civil. Porque o dano colateral na população civil vai gerar até um problema de corações e mentes ali, né? E aí os americanos lá puxam saco do complexo militar industrial falaram que não, que tem que ter a nossa indústria de urânio, não sei o que, que eu estava fazendo propaganda subversiva. Coisa do tipo. Complicado, hein? Ou é cultura woke ou é a idolatria do complexo militar americano. Pois é, de sim. Eu sou dos Estados Unidos hoje, né? Ou é Barbie ou é Oppenheimer. Então, como você é formado em economia, um crítico, tanto do liberalismo como do comunismo. Qual que é a visão correta de economia? E se você quiser falar, como é que era economia na Idade Média? Uma excelente pergunta. Olha, eu até vou falar uma coisa. Eu sempre fui conhecido por ser um defensor da escola austríaca de economia. É o que me deixou famoso no YouTube. Então, desde 2013 até há um ano, dois anos atrás, eu era um completo defensor da escola austríaca de economia. E, de fato, a escola austríaca de economia é muito superior ao mainstream. Ela é superior à economia matemática, à economia neoclássica, à econometria, ao marxismo, obviamente, ao keynesianismo, obviamente, à escola de Chicago, que é um keynesianismo light. Tudo isso, todas essas escolas mainstream, elas sempre mostraram todo o seu fracasso. Elas foram incapazes de prever qualquer tipo de crise econômica. Elas foram incapazes de prever a crise de 29. Elas foram incapazes de prever a bolha do ponto com. Elas foram incapazes de prever o estouro da bolha hipotecária em 2008. Já os economistas da escola austríaca tiveram um excelente grau de acerto e de previsão. Você pode citar desde o Mises, prevendo as primeiras bolhas ali, em 29, até o Peter Schiff, que é um grande expoente da escola austríaca atualmente, que previu a bolha de 2008. Então, a escola austríaca tem muitos acertos. Do ponto de vista técnico, quando se analisa a economia financeira, a economia monetária, eles acertam porque eles têm um método epistemológico muito mais sólido do que as outras escolas. As outras escolas trabalham ou com modelos matemáticos ou com algum tipo de esquizofrenia, como por exemplo a do Marx. O Marx é só um esquizofrênico mesmo. Agora, a escola austríaca de economia trabalha com verdades irrefutáveis da economia. A utilidade marginal decrescente, por exemplo. Então, ela vai analisar que toda vez que o governo subsidia o crédito, ele está subsidiando mal os investimentos, ao mesmo tempo em que ele solapa o poder de compra da população. A conta não vai fechar, resumindo muito a teoria dos ciclos. Só que eu deixei de seguir exatamente a escola austríaca de economia não pela parte técnica, mas pelas premissas filosóficas da escola austríaca de economia. Porque a escola austríaca de economia, ela parte de algumas premissas filosóficas erradas. O liberalismo no campo da economia política, o kantianismo no campo da metodologia. E quando a economia austríaca acerta alguma coisa, ela acerta porque ela herdou um legado metodológico que veio da Idade Média. Por isso que o nome certo da escola austríaca deveria ser a escola espanhola de economia. Baseado na escola de Salamanca, é isso? Exatamente. O que difere a escola de Salamanca dos Austríacos? Se você for fazer uma análise de por que o Banco Central não presta, por que o controle de preços gera escassez, eles vão coincidir. Mas o problema vai ser no cerne filosófico das escolas. Então, por exemplo, o Mises, que é um expoente da escola austríaca, ele fala que a economia é uma ciência sem juízo de valor. Então ele fala, não, valor é puramente subjetivo, nós não fazemos juízo de valor, nós simplesmente vamos fazer aqui uma análise de causa e efeito. Fria. Mas essa não é a verdadeira origem da economia. Aí vamos voltar lá para a Grécia Antiga. A economia, ou economos, é um termo cunhado por Aristóteles, que ele se referia à economia do lar. Economos seria algo como a administração, a gestão do lar. E quando chega na Idade Média, Hugo de São Vítor vai fazer a divisão das ciências. Então ele vai falar nas ciências teoreticas, né? Metafísica, física, matemática. Aí ele vai falar nas ciências técnicas, a medicina, a engenharia, etc. E ele vai falar também nas ciências práticas. E as ciências práticas ele vai falar na moral individual, que é o homem na sua busca pessoal por virtude. ele vai falar na moral política, que seria a ciência prática de convívio na sociedade. Mas ele vai falar também na administração das coisas privadas do homem, a sua família. E a economia se encaixa aqui. Então é interessante que tanto Aristóteles quanto Hugo de São Vítor, então tanto pensamento clássico grego quanto pensamento medieval, eles vão colocar a economia completamente subordinada à virtude moral. Como tem que ser, né? Perfeito. Então ela não é isenta de juízo de valor. Pelo contrário, ela é toda lastreada em valores. Ah, mas e quanto ao valor subjetivo? Aí mais um pensador da cristandade, que é Santo Agostinho, ele vai dizer que na economia existem dois tipos de valor. Existe o valor inerente e existe sim o valor subjetivo. Só que eles podem estar descolados um do outro. Então eu posso valorizar um prazer imediato ou de curto prazo, em vez de valorizar, por exemplo, o estudo e o trabalho, certo? Tudo bem, eu tenho um valor subjetivo aqui, só que ele está descolado do que realmente seria bom pra mim. Então Santo Agostinho vai dizer que existem coisas que são valorizadas, mas não convêm. E existem coisas que convêm. E isso não vai ter o mesmo efeito econômico. Você pode até falar, por exemplo, ah, oferta e demanda. Tudo bem. Agora uma sociedade que demanda coisas que não convêm, é óbvio que ela vai se desenvolver menos do que uma que demanda coisas que convêm. Então uma sociedade hedonista, materialista, que demanda baixaria da Globo, ela vai ser menos desenvolvida economicamente do que uma sociedade que demanda virtudes, estudo, do trabalho real. E como é que eles comentaram sobre mercadorias assim? Grão, arroz, feijão, gado? Como é que era isso? Como é que era o pensamento? Isso daí se situava em que nível de valor? Subjetivo, objetivo? O que era entendido nessa época? Então a Escola Austríaca de Economia, ela é a melhor que tem comparado ao que se ensina nas faculdades, não tem a menor dúvida disso. Mas o que eu quero dizer é que ela é inferior ao que era na Idade Média. No que tange a produção e troca de bens, a Escola Austríaca de Economia tem um modelo simplificado. Ela simplesmente fala, existe o supply side, que é o lado da produção, e existe o demand side, que é o lado do consumo. Pronto. É troca. Um produz, o outro compra. Só que a economia é bem mais complexa que isso. E a base nisso está na Bíblia, por incrível que pareça. Quando Nosso Senhor Jesus, no Evangelho de São Lucas, ele fala sobre o que os homens fazem desde os tempos de Noé e de Ló. Ele fala, os homens constroem, os homens contraem matrimônio, os homens compram e vendem, e os homens comem e bebem. E essas são as quatro dimensões, não são duas como a Escola Austríaca prega. São quatro dimensões, que é a produção, a troca, a distribuição e o consumo. A Escola Austríaca trabalha só com a produção e o consumo. Talvez a troca. Mas nós esquecemos da dimensão da distribuição. E é muito importante considerar aqui a instituição da família. Algumas pessoas falam, a família é uma forma de socialismo. Porque é uma análise marxista materialista. Total. E não é. Mas o fato é que o homem, ele produz, troca, aí ele distribui na sua família. Ele vai cuidar dos idosos da sua família, ele vai cuidar das crianças da sua família, ele vai distribuir alguma coisa pra mulher dele. Então a família é uma instituição onde existe uma distribuição que não é redutível à troca mercadológica que a Escola Austríaca analisa. E essas escolas de economia ignoram isso em relação à família, né? Como se não existisse. É isso que tá querendo dizer também. Eles não chegam a ignorar porque o próprio Hans Hoppe fala, né? Que a instituição da família é o grande incentivador da propriedade privada. Só que o problema é que a Escola Austríaca, ele acaba fazendo uma dissociação entre a sociologia da família e a economia da família. Então, do ponto de vista econômico, eles não enxergam a família como uma instituição excepcional. Eles encaram como sendo da mesma forma que um contrato numa empresa. Ah, entendi. Então, eles reconhecem a importância sociológica da família, mas eles não atribuem a devida importância econômica da família como uma instituição excepcional em relação aos mercados. Por isso que é tão importante a escola medieval de economia, que seria a Escolástica. Escolástica de Salamanca, o próprio Santo Tomás de Aquino. Também teve São Bernardino de Sena também, né? São Bernardino de Sena, eu considero ele o maior economista de todos os tempos. Ele nasceu no dia 20 de maio, mesma data que eu. Aí eu adotei o nome de... Quando eu me crismei, eu adotei o nome de Paulo Bartolomeu Bernardino Cogos. O que ele pensou de diferente? Então, São Bernardino de Sena, ele evoluiu muito o pensamento econômico, inclusive no que tange ao empréstimo de dinheiro, que é uma atividade importante na economia. A coordenação entre poupadores e investidores é uma coisa que faz a economia crescer. Só que, pra incentivar essa poupança e pra recompensar a pessoa por se abster do consumo, formar uma poupança e emprestar pra quem quer investir, ele precisa ser compensado pelo lucro que ele deixou de ter, o lucro cessos, pelo perigo de não ser pago, que é o perículo sortes. Enfim, o Santo Tomás de Aquino, que não tenha dúvida, foi um dos maiores pensadores da humanidade, quiçá ou maior, ele não era perfeito. E ele falou que qualquer cobrança de juros era imoral, era usuro. E São Bernardino de Sena vai colocar algumas condições onde você pode sim cobrar juros. Justamente porque é preciso incentivar a poupança, que é uma coisa prudencial, uma coisa temperada, uma coisa virtuosa, pra que algum investidor que tenha algum projeto na mente, alguma disposição empreendedorial de arriscar esse capital, ele Se não me engano, pelo que eu li, ele falava de ferramenta, né? Que a ferramenta era usada como um ganho. Então se eu empresto uma ferramenta pra você e você ofere ganho porque usou a ferramenta, aí eu tenho que pagar. Aí os juros são devidos. Sim. Porque você ofereceu renda, né? Que aliás tem toda a loja. E esse foi o erro econômico de Santo Tomás de Aquino. Ele achava que não havia uma produtividade inerente a isso. Mas há. Justamente porque existe uma divisão de trabalho. Algumas pessoas são boas empreendedoras, só que elas não tem dinheiro. Outro tem dinheiro, mas não sabe o que fazer com ele. Então os juros permitem que haja essa divisão de trabalho. Porque senão não há vantagem nenhuma pra pessoa emprestar o dinheiro. E também trava aquele que é empreendedor também, né? Exatamente. Parece que a visão do Sr. Bernadinho de Senna é bem correta mesmo. Só que o que é interessante é que todas essas ideias, os efeitos ruins da inflação, os efeitos ruins do controle de preços, a importância do empreendedor, a importância da propriedade privada, a importância da divisão de trabalho, dos juros, o preço justo como sendo o preço acordado no mercado. Já no campo da economia política, a ideia do bem comum, tudo isso são ideias medievais. Inclusive o próprio Schumpeter, que é um economista modernoso, um economista nominalista, sujeito que bebeu ali dos piores venenos liberais da história do pensamento. E nem da escola austríaca ele conseguia ser. Mesmo o Schumpeter, ele reconhecia a importância da economia medieval. Mesmo o Schumpeter, ele reconhecia que foram os doutores escolásticos que fizeram avançar as grandes ideias da economia desde Aristóteles e que não havia nenhum tipo de ideia nova ou de fundamentação, por exemplo, em Adam Smith. Adam Smith era um ctrl-c, ctrl-v da época. Ele plagiou autores que vieram antes e ainda deturpou essas ideias, o que resultou em aberrações como a teoria do valor-trabalho que vai desembocar no marxismo. Então o próprio Schumpeter reconheceu que havia um hiato entre o pensamento aristotélico e o pensamento agostiniano, por exemplo, no campo da economia. E a pergunta que fica é, por que ninguém desenvolveu a economia de Aristóteles até Santo Agostinho? E no Império Romano? Ninguém comentou sobre a economia do ponto de vista teórico? Então de forma muito ampaçã, muito superficial. Havia pequenos comentários. Era praticamente dica de finanças. Que curioso, né? Um Império tão vasto, tão rico, poderoso, não ter ninguém comentando sobre isso. Curioso, né? Mas eles pelo menos tinham essa virtude da temperança, né? Eles sabiam uma coisa que qualquer pessoa sabe. Você tem que produzir mais do que consome. E hoje nós temos uma era de loucura total. Você chega um cara que nem o Keynes, ele vai falar que a economia se desenvolve quando o governo gasta mais do que arrecada. E gerando um monte de déficit e comprometendo as gerações futuras, né? É uma loucura. É uma loucura. Assim, pelo menos o Império Romano não tinha os caras para atrapalhar, embora não tenham feito nenhum grande avanço econômico. Então era aquela coisa aristotélica mesmo. Só que aí o que os comentadores da Idade Média vão dizer é que Santo Agostinho, ele consegue fazer a economia avançar muito mais em relação a Aristóteles por dois motivos. Primeiro por causa da teologia dele. Então olha como é importante que a economia tenha uma base teológica. O Deus de Aristóteles era o primeiro motor. Então é um Deus que ele move as causas para produzir efeitos. Ele é a causa primeira de todas as causas e acabou. Agora, para Santo Agostinho não. É um Deus cristão que age o tempo inteiro na história através da sua graça. Então com Santo Agostinho vem a ideia de uma economia da salvação. Vem a ideia de que Deus arranja o universo de forma a propiciar que o homem atinja o seu bem último. E aí tem uma hierarquia de bens. Isso é a economia da salvação. E também tem uma diferença antropológica entre Santo Agostinho e Aristóteles. Porque quando Aristóteles fala na felicidade do homem, na eudaimonia, ele vai falar no homem atingindo o seu bem último na forma de uma virtude da alma. Só que ainda assim é uma ideia isolacionista. É o homem sozinho atingindo a virtude da própria alma. Santo Agostinho vai falar numa felicidade de beatitude no serviço ao próximo. No homem buscando a comunhão em caridade com o seu próximo e com o seu Deus. Então nós temos aqui a ideia de uma economia da salvação que se dá através da busca de um bem comum na sociedade. Aí a economia avança. A ciência econômica vai ter um lastro de valores real. Na prática, na prática não. A realidade da Idade Média era moeda lastrada em ouro. Era. Era. Não fala isso porque me dá vontade de ir para lá, sabe? E quando a gente... Eu estava... Dei uma aula sobre Clinique e Clinique emitia moeda. E isso era muito bom não ter Banco Central. Agora uma questão. Eu sou favorável, o cara lastre moeda, tudo, que Clinique e outros mosteiros, outras entidades emitisse moeda. Mas se a produção aumenta muito e o ouro não acompanha isso, não vai ter um desnível entre... Não vai faltar liquidez no mercado, moeda corrente para sustentar a produção? Então justamente aumentaria a demanda por meios de troca. Aumentaria a demanda por ouro. O preço do ouro ia disparar. O preço do ouro ia disparar, é verdade. Isso ia incentivar a prospecção mineral de mais ouro para atender essa demanda. Mas esse não encontra. Aí você vai usar prata. Então existem outras moedas preciosas que têm um valor menor e elas adquiririam um valor maior. Isso ia beneficiar, por exemplo, alguém que investiu em prata, alguém que tem uma mina de prata. Então outras moedas preciosas entrariam na jogada. Então, interessantemente, ia até facilitar as trocas. Porque outras... A prospecção de moedas menos preciosas que o ouro ia se tornar viável. Ia ter outras opções. E quem... Como é que se desenvolveu a ideia cretina do Banco Central? Eu acho que é uma ideia das mais brilhantes que existem. Para dominar o mundo, né? É. Claro, do mal, né? É muito... É genial. É genial o cara ter dinheiro infinito. Agora, é claro que não existe riqueza infinita. Porque a quantidade de bens, produtos, serviços, matéria, trabalho é limitada. Mas existe a capacidade ilimitada de roubar o fruto do trabalho dos outros. É espetacular. Então, o Banco Central, ele é uma máquina de roubo mesmo. Como é que funciona o Banco Central? Ele começa com a ideia de reserva fracionária. E, geralmente, essas reservas fracionárias são usadas para financiar guerras. Para financiar conflitos. Só que os governos do mundo, para financiar os seus conflitos e as suas guerras, eles precisavam, antes do Banco Central, ou aumentar impostos, o que não é a medida mais popular que existe, pode custar algumas cabeças, ou ele precisaria contrair dívidas, o que poderia causar um risco aí da perda da soberania de um rei, vender território, perder poder. Então, inventou-se a ideia do Banco Central. O Banco Central, ele é baseado na clipagem de moeda. Isso os reis já faziam, isso os imperadores romanos já faziam. Eles mantinham o valor de face de uma moeda, mas eles reduziam o teor de moeda preciosa dentro dessas moedas. Então, uma moeda que teria um valor correspondente a um certo peso em ouro, o rei pegava uma parte desse ouro para ele, devolvia a moeda para o mercado com menos ouro, mas mantinha o valor de face. Para onde foi essa diferença? Foi para os cofres reais. Essa senhoriagem é uma coisa que já acontece muito antes dos bancos centrais. Só que isso também tem um limite. Isso tem um limite porque as pessoas vão passar a usar outro tipo de moeda, elas não vão confiar na moeda do governo. Então, ela vai perder o lastro de confiança do público. A ideia do Banco Central é que o governo possa, em conluio com banqueiros privados, se financiar. Então, Ansel de Rothschild, por exemplo, na Inglaterra, para financiar os gastos da coroa britânica, ele recebe privilégios bancários. Então, veja que aqui o governo não está simplesmente confiscando a moeda da população, ele está dando um privilégio para um banqueiro. E esse privilégio consistia em emprestar um dinheiro que ele não tem, que é a reserva fracionária. Então, o correntista deposita um dinheiro lá e ele empresta esse dinheiro para outra pessoa. Isso causa uma multiplicação da oferta monetária. Só que não existe esse dinheiro real nos cofres do banco. O banco está contando que não vai haver uma corrida bancária concomitante. O banco está em um estado de insolvência. Só que ele está ganhando os juros desses empréstimos. Se ocorrer uma corrida bancária, ele não vai ter como pagar. Então, é um risco para o correntista e juros adicionais para o banco. E aí o governo fala, você não precisa ter todo o dinheiro em depósito, só uma parte. Pode emprestar e ter os seus juros bonitinhos. Ao mesmo tempo, o governo também deseja expandir a sua oferta monetária. E uma das formas de fazer isso é reduzir o compulsório dos bancos. Reduzir o quanto de reserva ele precisa ter nos seus cofres. Então, ele vai poder emprestar mais dinheiro a um juros menor. E a juros menores corresponde a uma expansão da oferta monetária. O governo pode simplesmente fazer operações de open market, por exemplo. Ele pode comprar os títulos em posse dos bancos. Ou ele pode vender esses títulos, dependendo de se o Banco Central quer fazer uma política contracionista ou expansionista. Mas tudo isso é feito através de um crédito subsidiado que favorece os bancos e prejudica o poder de compra da população. Com o Banco Central atuando, o que acontece? A população trabalha. Ela precisa dessa moeda para pagar os impostos. Que é a moeda que o governo aceita como pagamento de tributos. Então, ela acaba operando nessa moeda. Não tem outra porque ela tem que pagar os impostos. Essa moeda é de curso forçado. E essa moeda vai perdendo valor por causa do subsídio aos créditos. Enquanto o governo se financia através da expansão monetária. Então, é uma forma de transferência de renda da população trabalhadora para o governo. E isso não tem limite. Qual é a proporção dos fracionários? É 1 para 10? Depende da política. Nos Estados Unidos era 1 para 10 até há pouco tempo. No Brasil é bem menor. É 1 para 3, não é isso? No Brasil, eu acho que estava em 20 e pouco por cento. Então, 1 para 5, então. É. Mas eles brincam com isso. Brincam, né? Alteram conforme o interesse. Geralmente, sempre para baixo. Você sabe os bastidores da criação do FED? Tem um livro muito bom do Murray Rothbard. Mas quando ele fala na criação do FED, lá na Ellis Island, né? Era Ellis Island? Tem a Ellis Island. Não sei se foi lá a tua pergunta. Então, eu não sei. Agora me fugiu o nome da ilha. Tem a Ellis Island lá perto de Nova York. Do lado. Mas foi uma reunião secreta. E esses bastidores do FED envolveram grandes líderes mundiais com o objetivo de financiar uma grande guerra. Que foi a Primeira Guerra Mundial. Que ano, mais ou menos, foi isso? O FED foi criado em 1913. Ah, foi no tempo do Woodrow Wilson, claro. Mas essa reunião da Ellis Island... Essa reunião foi alguns anos antes. E fala-se, inclusive... Esse é um tema bem perigoso. Mas fala-se, inclusive, no fundamento do Titanic. Que serviu para silenciar pessoas influentes que estavam a bordo e que eram contra a criação do FED. É, mas aí será que é muita especulação, não? Pode ser que sim. Eu não me impressiono mais com nada. Não, eu sei. A maldade não tem limite. É que às vezes pega um caso emblemático como o Titanic e aí querem inventar uma conspiração em torno dele. Mas a ideia da fundação do FED era financiar a máquina de guerra para destruir as monarquias europeias na Primeira Guerra Mundial, acabar com o Sobsburgo. O que de fato aconteceu. É. E não só isso. Mas imediatamente veio a Liga das Nações e a ONU. Então era um projeto globalista. E é um projeto globalista total, não só militar ou político, mas financeiro também. Porque aí os outros bancos do Ocidente acabam sendo pautados pelas políticas do FED. Todo o plano Marshall, o plano Colombo, foi financiado através desse sistema. Depois fizeram o Bretton Woods. O que você comenta sobre o Bretton Woods? O Bretton Woods... O que acontece é o seguinte. Houve um ataque contra qualquer tipo de remissão de valores para a população. Então o dinheiro originalmente, o dinheiro de papel, ele não era outra coisa senão um título resgatável. É assim que os primeiros bancos templários funcionavam. Você depositava o ouro nos bancos templários. Aí você recebia os papéis, que eram mais portáveis. Depois você trocava por ouro. E o dólar era isso. O dólar era uma medida de prata. Era 4, não sei quantos gramas de prata. Quando chega na época do Roosevelt, ele já começa um ataque contra essa capacidade da população de resgatar a moeda de verdade, proibindo que a população recebesse ouro. Só grandes transações poderiam ser redimidas em ouro. Aí quando chega Bretton Woods, ainda não é a total apolição do lastro em ouro. Isso só vai acontecer depois com o Nixon, em 71, quando ele acaba com o Bretton Woods. Mas o Bretton Woods já permitia que os bancos do Ocidente pudessem piramidar dinheiro em cima do dólar. E o dólar não tinha uma disciplina financeira derivada do fato de que a população poderia pegar o seu ouro de volta. Eram só grandes transações entre governo. Então o Bretton Woods era um controle monetário que eliminava boa parte da disciplina bancária. Ela só existia no âmbito internacional e mesmo assim também com uma reserva fracionária internacional. Aí quando chega em 71, acaba o Bretton Woods porque aí o governo... O Nixon falou, não vou mais mandar ouro pra ninguém. Os franceses queriam pegar o ouro deles de volta. Não, agora chega, agora é tudo papel mesmo. Então hoje o dinheiro é só dívida mesmo. Ele tem um lastro, ele tem um lastro, que eu chamo de lastro em chumbo. Você tem que trabalhar e pagar imposto. Se você não pagar imposto, você vai preso, resiste e toma chumbo. Então o lastro dessa moeda é a capacidade do governo obrigar a população a transferir dinheiro pra ele. Esse é o único lastro que existe hoje. Triste, né? Muito triste. Agora, o Nixon aboliu. Isso que não tinha condição mais de honrar é aquela vinculação com o ouro e com a prata. Não tinha, era impossível. Porque o Bretton Woods acabou preparando toda essa história, né? E aí, então, o dólar se tornou a moeda quente. Foi uma sacanagem, porque o Bretton Woods, ele mentiu pra comunidade internacional. Ele falou, vocês podem piramidar as suas moedas em cima do dólar porque o dólar tá lastreado em ouro. Não pra população civil comum, mas pra vocês, sim. Aí quando os governos do mundo falaram, então tá bom, me devolve o ouro aí. Não tem mais. Agora não tem mais. Pegadinha do malandro. Se tem um cara que tá ardendo no inferno, é o Nixon. E outra coisa, até hoje tem uma lei nos Estados Unidos dizendo que o governo pode requisitar o ouro da pessoa. Pode. Então, o maior risco que tem é você ter ouro em casa nos Estados Unidos. O governo pode ir lá e tomar. Isso é a prova de que o ouro é boa moeda. Porque o governo não quer que você tenha. Que é uma prova maior que essa de que o ouro é moeda. Quando o pessoal fala de Bitcoin, eu recomendo o Bitcoin, sem dúvida. Mas o Bitcoin não é igual o ouro em confiança, né? Não é. A única vantagem do Bitcoin é que ele é menos confiscável do que o ouro. Se chegar a polícia do anticristo lá na sua casa e falou, me dá os seus Bitcoins. Ele falou, não tenho. Não tem como provar, né? O ouro eles podem confiscar mais fácil. Então, a comparação que eu faço é a seguinte. O ouro é uma moeda superior. Só que o Bitcoin é mais segura. Pelo menos num certo aspecto. Então, é como se o ouro fosse um Porsche conversível. E o Bitcoin fosse um carro blindado. O carro blindado é um saco. Só que numa cidade violenta, você vai ter que usar um carro blindado. Todo mundo preferia curtir um Porsche conversível. Aí, o grande problema do Bitcoin é se tiver um grande reset da internet. Mas ainda assim, ele pode ser protegido numa cold wallet, né? Eu sei, mas os grandes, então, a BlackRock já entrou no mundo do Bitcoin. Se eles quiserem derrubar o preço, eles conseguem, né? Eles conseguem derrubar o preço com ataque especulativo de curto prazo, mas que não é sustentável porque o Bitcoin tem um limite de unidades disponíveis. Então, claro, a BlackRock consegue acabar com a vida de muita gente, mas não consegue acabar com o Bitcoin em si, eu diria. Certo. Voltando aqui nas nossas terras aqui do Brasil. Como é que está a economia do Brasil? Está péssima ou está muito ruim? Tem alguma categoria pior que péssima? Desoladora? Acho que nunca teve tão ruim. E me dá uma raiva de petista achando que está bom, sabe? O cara está no meio do inferno achando que está fresquinho. A perspectiva da economia brasileira é ruim pelo seguinte. O Paulo Guedes já era ruim. Por que ele era ruim? Isso é uma coisa que eu sou muito criticado na direita. É, porque todo mundo tende a elogiar o Paulo Cogos e tal. E você é um crítico. É. Então, por exemplo. Vou dar um exemplo do que já me aconteceu. Eu falei mal do Paulo Guedes numa manifestação bolsonarista. E uma senhora bolsonarista falou não fale mal de um ministro nomeado pelo meu capitão. Para o tiro. Pessoal, é claro que eu votei no Bolsonaro. É claro que eu fiz campanha para o Bolsonaro. É claro que eu vou continuar fazendo campanha para o Bolsonaro. Mas nós temos que ter senso crítico. O Bolsonaro tem muitas qualidades. Mas também tem defeitos. E, para mim, o pior defeito do Bolsonaro é não saber escolher gente. Você acha que ele teve dedo podre na indicação? Infelizmente, ele teve. Uma prova disso é que ele preteriu os olavistas para beneficiar melancias militares da pior espécie. Santos Cruz não presta. General Ramos não presta. Agora, além disso, ele escolheu um ministro da Economia que foi posto lá de propósito para apunhalar ele pelas costas. Então, quando o Bolsonaro estava para ser eleito, não tinha muito o que o establishment fazer. Era uma população revoltada com o progressismo, revoltada, justamente revoltada, com a bandidolatria. Eles queriam acabar com esse negócio de... desse ciclo interminável de PSDB, PT, PSDB, PT, tesoura, a dança das tesouras. Então, era inevitável a eleição do Bolsonaro em 2018. Aí, o que o establishment bancário, bancário não, banqueiro, bankster, que controla todos os partidos, poderia fazer? Eles tinham que tomar o dano. Falaram, vamos tomar esse soco na barriga e depois nós nos recuperamos. E aí, o Paulo Guedes falou, os bárbaros estão aos portões, mas pode deixar que eu sei como controlar. E aí, ele se vendeu como um economista de direita, coisa que ele nunca foi. Ele é um Chicago boy, né? Ele é um Chicago boy até piorado, assim. Ele está mais para um keynesiano mesmo. E por que ele é piorado? Então, o Chicago boy, inclusive, foi o erro do Pinochet. Por que a economia do Chile se desenvolveu com o Pinochet? Porque tinha coisa muito pior, que eram os marxistas lá do Allende, e entrou o Chicago boy, que era o menos pior, privatizou muita coisa, tirou a mão do Estado de cima da economia, deu certo. Agora, o Chicago boy, a escola de Chicago, do Milton Friedman, ela defende a expansão monetária sem lastro, só que num grau menor do que o keynesiano. O keynesiano, ele defende a expansão da moeda e dos gastos do governo, porque ele acha que isso vai gerar um multiplicador econômico, que vai crescer o PIB. O Chicago boy defende a mesma coisa, num grau menor, ele acha simplesmente que a expansão monetária tem que acompanhar a produção econômica para ter liquidez. O Chicago boy, ele defende que o governo controle diversos setores na economia como um regulador econômico. Não é a ideia do Estado medieval, onde o governo tinha a função de garantir a ordem, de impedir a desordem, só isso. Podemos até discutir se deveria existir um governo para isso, ou se deveria ser privado, que é a briga entre os anarcocapitalistas e os minarquistas, mas a ideia do governo como um regulador econômico é totalmente estapafúrdia. A economia, dentro de certos limites morais, ela tem que ser deixada totalmente livre. Claro, nós não vamos permitir, sei lá, mercado sexual de menores, isso aí tem que ser proibido mesmo, por uma questão moral, não por uma questão de regulação econômica técnica. E o Chicago boy defende tudo isso. O Paulo Guedes, ele até se vende como um Chicago boy, mas ele é muito mais intervencionista do que isso. Ele se aproxima mais do Keynes, é isso? Ele se aproxima mais do Keynes e ele, de certa forma, por incrível que pareça, ele se aproxima de um marxokinesianismo. Porque ele defende a regulação econômica pelo Estado, não só com fins de crescimento da economia, mas também com fins de justiça social no mau sentido. Na ideia de promover igualdade, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, ele sempre se mostrou um odiador de pobres. Então, ele falava que os velhinhos na economia são o que dão gasto. Ele tinha uma ideia totalmente utilitária do homem. Ele via o homem miserável, ou inválido, ou idoso, como um peso na economia. Que é completamente contrário à ideia da economia cristã. Que seria o o bem das almas, o bem comum. E a ideia do Paulo Guedes para promover isso era a distribuição de renda. Então, ele falava, por exemplo, em taxar dividendos. E ele fala, não, vamos taxar os dividendos, vamos taxar os grandes fundos. Ele tinha todas essas ideias. Ele só não fez pior como ministro da economia porque o Bolsonaro não deixou. O Paulo Guedes ia criar uma série de impostos, uma série de controles, que o Bolsonaro, que não entende nada de economia, não deixou porque o Bolsonaro tem aquela intuição natural. Vamos criar outro imposto? Não quero saber de imposto, tá ok? Então, foi o Bolsonaro que segurou o Paulo Guedes. Sem entender nada. Agora, vamos lá, vamos falar mais dos problemas monetários do Paulo Guedes e por que ele estragou o governo Bolsonaro. Vocês sabem que não deixaram o Bolsonaro governar. Porque veio a ditadura sanitária, veio o ativismo do STF, o STF meteu a caneta, falou, ó, quem manda no Brasil são os governadores de esquerda. Se o governador for de direita e quiser liberar a economia também não pode. E o Bolsonaro não fez nada. Então, nem deram a chance para o homem. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a maioria da população num país mais ou menos católico como o Brasil, eles vão se opor à agenda esquerdista, mas eles querem saber se tem picanha e cerveja. E eles não sabem de onde vem o Lula, não sabem o que é o Foro de São Paulo, não sabem quem são os a maçonaria inglesa por trás do Lula. Ninguém sabe isso. Eles vão saber se tem picanha ou se não tem picanha. A missão do Paulo Guedes como infiltrado no governo do Bolsonaro era fazer não ter picanha. E esse é um dos fatores que fez o Bolsonaro perder a eleição. O que ele fez na prática para impedir? E o algoritmo? Tem o algoritmo, mas o algoritmo tem que ter algum fundo de verdade. Se o Bolsonaro tivesse 90% dos votos, não adianta ter algoritmo. O que ele fez na prática? Na época que a economia estava tudo trancado ali, ele usou isso como desculpa para criar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi um golpe tamanho na economia. Porque ele, primeiro que ele tirou a vontade da população de lutar contra o lockdown. Que era a saída. Não, tudo bem, vou ganhar meus 600 reais, não preciso lutar contra o lockdown. Isso matou um pouco a mobilização política. Agora, esse auxílio emergencial tem que ser pago de alguma forma. E ele foi pago mediante inflação. Essa inflação gerou uma carestia no final do governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o auxílio emergencial ele impediu que houvesse meios de reinvestir naquela faixa intermediária da cadeia de produção. Porque a cadeia de produção, para usar o triângulo do Hayek ali, ela tem a sua base, que seria os projetos de mais longo prazo, mineração, indústria pesada, indústria de transformação pesada, metalurgia. Aí ela tem aquela fase intermediária, que é a indústria mais leve, as montadoras de peças, etc. Aí ela vai para o atacado, ela vai para o varejo até chegar no cliente final. Quando existe qualquer tipo de auxílio do governo, mediante inflação, o que está acontecendo? Nós estamos dando a impressão para o mercado, através de juros subsidiados, que foi o que o Paulo Guedes fez, de que os projetos de muito longo prazo são viáveis. Então vai ter um boom de construção, mineração, essas coisas. Ao mesmo tempo, as pessoas que estão recebendo esse auxílio, elas não vão procurar alguma forma de empregabilidade no setor intermediário. O setor intermediário, principalmente produtor marginal, é o primeiro que vai perder mão de obra. Só que esse é o setor que atende a demanda do consumidor por alimentos, por exemplo. Então você tem ali o capital da economia sendo canalizado para projetos megalomaníacos que não têm demanda. E você tem também uma perda da capacidade de contratar mão de obra nos setores intermediários. Isso vai fazer, em um prazo de dois anos, com que não tenha como repor a oferta de produtos no atacado e no varejo. Então os preços vão subir no mercado para o consumidor final. É por isso que houve tanta carestia de alimentos no final do governo do Bolsonaro por culpa do Paulo Guedes. E eu me lembro que eu fazia campanha para o Bolsonaro e o porteiro, o taxista falava pô, mas está tudo caro. E eu falava é, você tem razão. Agora os preços se acomodaram. Então o PT é melhor que o Paulo Guedes? Não, porque aí que está. Eu já vou falar do que está acontecendo com os preços do PT que são ilusórios. O PT está fazendo mil vezes pior. Agora, um outro problema que teve foi que o Paulo Guedes usou a taxa Selic para tirar o dinheiro da população. A taxa Selic despencou, né? Ficou quando? 2%? Não, foi o preço. Chegou a isso. Chegou a 2%, né? Uma média de 6%, mas chegando a 2%. Sendo que nas taxas de juros no Brasil normalmente elas sempre são acima de 10%. É taxa de dois dígitos. Por quê? Por vários problemas que o Brasil tem. Problemas estruturais, problemas de falta de investimento de capital fixo, problemas de incerteza de regime, de instabilidade política, a taxa de juros sobe. Não existe a taxa de juros magicamente chegar a 6% ou até 2%. O Paulo Guedes fez isso emitindo moeda. Expansão monetária. Isso vai fazer com que os preços dos títulos, né? Para o governo continuar se financiando, ele vai fazer com que os títulos deveriam render menos, né? Porque você está tendo uma expansão monetária e o título deveria vender menos. Os juros dos títulos deveriam cair. Só que não caíram tanto quanto deveriam. Porque há um indexador do IPCA nos títulos brasileiros. Então, quanto mais existe inflação por causa da expansão monetária, mais se camufla a verdadeira situação dos títulos públicos. Isso permite que o governo se financie porque um juros artificialmente alto dos títulos torna eles mais atrativos. só que quem paga por isso? A população na forma de um aumento dos preços do IPCA. Foi isso que o Paulo Guedes fez. Ele financiou o governo através de uma política de aumento de inflação. Ele manteve o dólar artificialmente alto dizendo que com isso ele ia propiciar um lucro de 500 milhões de reais para o Banco Central. Só que esse lucro é um lucro falso. O dólar disparou, né? Sim, porque quando ele fala olha, o dólar disparou mas em compensação eu consegui ter um lucro enorme vendendo as reservas do Banco Central. Esse lucro tem que ser corrigido pela própria aumento da demanda por dólar. Esse tipo de operação do Paulo Guedes afastou investidores porque existe uma operação no mercado que chama carry trade. O que o sujeito faz? Ele pega empréstimo num país de juros baixo e investe num país de juros altos. Ué, se o Paulo Guedes derrubou os nossos juros o investidor pegou empréstimo aqui e foi investir em outro país. E nós ficamos a ver navios. Então todos esses supostos ganhos que o Paulo Guedes propiciou não foram ganhos. Foram perdas para a população foram perdas de investimento e foram ilusórias. Não aconteceu o que deveria acontecer que é um aumento do investimento real aqui. Sumiu. Claro, porque não existe mágica. E ao mesmo tempo ele acabou com as nossas reservas internacionais. Quanto que estão as reservas? Agora, eu sei que elas nunca recuperaram, eu não sei os números de cabeça, mas elas nunca recuperaram o nível pré-Paulo Guedes e nem vão recuperar num governo petista. Aí tudo bem, eu já bati bastante no Paulo Guedes. Agora vamos bater no PT que é pior que o Paulo Guedes. Porque aí eu falo isso lá, a pessoa fala ah, você é petista, tá falando mal do Paulo Guedes, neném. Não, o Paulo Guedes é que é petista. Ele que ferrou com o Bolsonaro, agora entra o Haddad e ele faz a mesma coisa que o Paulo Guedes, expansão monetária, ele quer acabar com meta de inflação, ele quer estourar teto de gastos, ele quer aumentar os impostos num nível nunca antes visto, só que ele tem uma diferença em relação ao Paulo Guedes que o torna ainda pior. Ele não tem nenhum compromisso com superávit fiscal. Pelo menos isso o Paulo Guedes tinha. Então o Paulo Guedes tinha alguma coisa boa na vida dele? Tinha. Ele tinha uma ideia de superávit fiscal. O Haddad não. O que que vai acontecer? Vai acontecer todos os efeitos ruins que já houve com o Paulo Guedes, só que num nível pior e ao mesmo tempo o Brasil vai perder a confiança dos investidores internacionais. Aí alguns vão falar não, Cogos, peraí, as agências internacionais de rating estão dando triple A para o Brasil. Sim, foram as mesmas filhas da mãe que deram triple A para os títulos podres lá de 2008 que eram negociadas pela Fannie Mae e pela Fred Mac. Vocês confiam nesses caras? Eu estou falando não tem como sustentar uma economia onde a produção real está sendo desencorajada e as empresas estão falindo e mandando embora. Aí por que que está tendo uma taxa de emprego mais ou menos no Brasil? Uma taxa de desemprego está em 8%, uma coisa assim, já chegou a 13%. Claro, você fecha a economia inteira, falha um monte de gente na época do lockdown, é claro que o desemprego vai subir. Agora, você libera a economia, acaba com o lockdown, que é uma situação natural, é claro que vai ter um rearranjo desses empregos. Também se fala muito do agronegócio que está sustentando o Brasil. Qual a sua visão do agronegócio? Infelizmente, o PT sempre foi um inimigo do agronegócio porque isso é uma coisa até que os americanos erraram profundamente, eles esqueceram que a inspiração do PT é Mao Tse Tung. O tipo de comunismo por trás do PT é o comunismo maoísta, é o bucarim, é a destruição da propriedade privada no campo. É diferente um pouco do marxismo alemão ou do marxismo russo que era o proletário nas fábricas, né? Mas o PT nasceu nas fábricas, né? Então, a atuação, a militância política do Lula foi nas fábricas lá do ABC, Metalúrgico, etc. Mas a inspiração ideológica do PT é a pastoral da terra, que é uma heresia dentro dos falsos católicos ali. Então, é a pastoral da terra que transforma o PT em partido. O Lula, individualmente, como militante político, vai nas fábricas. Mas a ideia do PT é financiar... É acabar com o agronegócio. É usar o MST como uma tropa de choque pra catalisar o fim da propriedade privada da terra no Brasil. Então, isso vai gerar um caos alimentar, uma insegurança alimentar. É a partir daí que nós vamos ter a ideia da revolução. Porque o que fazer diante dessa situação? E os globalistas são favoráveis a atacar o agronegócio, né? São. Os globalistas são contra qualquer vantagem estratégica que o Brasil possa ter. Então, você vê que o PT acaba não atuando tanto na regulação da indústria como, por exemplo, o PSDB. O Fernando Henrique que fez uma série de falsas privatizações de controles na indústria, enquanto o PT age na demarcação de terras indígenas... Você falou falsa... falsa... privatização. É. Dá alguns exemplos disso. Um exemplo de falsa privatização do Fernando Henrique foi a Vale. A Vale do Rio Doce ela não foi realmente privatizada. Ela foi meta-estatizada. Foi dada a ela o controle para os globalistas. Mas ela tem ações na Bolsa. Você pode comprar, eu posso comprar, o Rafael pode comprar ações. Assim como a Petrobras. Assim como a Petrobras. E a Petrobras... Só que a Petrobras 51% pertence ao Estado. A Vale, não. Então, só que a Vale ela tem uma espécie de sindicato que controla o trabalho dela. Ela tem... goza de uma série de prerrogativas que impedem a concorrência. Então, privatização... O que significa privatizar? De verdade. Significa inserir a indústria num ambiente de concorrência de mercado. Uma empresa estatal ela está protegida da concorrência de mercado. Porque ela é financiada através de impostos. Ou ela goza de um monopólio estatal. Quando o Fernando Henrique pega a Vale do Rio Doce e faz um... um IPO dos papéis dela. Isso não é suficiente para dizer que ela foi privatizada. Porque ela está blindada contra a concorrência e ela é subsidiada por dinheiro fiduciário dos globalistas. Então, não existe uma privatização do setor de mineração no Brasil. Assim como o fato de existir papéis da Petrobras na Bolsa não torna o setor petrolífero no Brasil um setor de mercado livre. Mas tem muita petrolífera atualmente que não é estatal. Tem. Mas no Brasil existe um monopólio. Um monopólio de fato, né? Um monopólio de fato, um monopólio da distribuição. Se você pegar toda a cadeia de distribuição do petróleo desde a prospecção passando ali pelo refino até chegar na bomba 90 e não sei quantos por cento é controlado pelo Estado. Isso não é privatização. O mesmo vale para a Eletrobras. Ah, é privatização da Eletrobras. É. No finalzinho do governo Bolsonaro. Então, mas e a distribuição da energia elétrica? E a regulação do setor elétrico? E a ANEEL, que é uma agência reguladora, tudo isso faz com que não exista um livre mercado no setor. Então, o PSDB é especialista em regular a indústria. Ele regula a indústria matando a concorrência real. O que torna proibitivo a participação do pequeno empreendedor brasileiro no setor. Aí vem o Lula e atua na coletivização da terra, na demarcação de terra indígena, que é onde o PT realmente atua. E, ao mesmo tempo, ele se alia aos grandes empresários que sobram depois que a regulação oligopoliza o setor para promover a agenda dele. Por isso que a XP apoiou o Lula, a Odebrecht, por motivos óbvios, apoiou o Lula, a JBS apoiou o Lula. Isso é uma tendência comunista no Ocidente, em geral, que é a tal da... Agora, o setor de serviço seria o menos ruim do Brasil? Porque o setor de serviço a gente vê em várias áreas muita concorrência. O mesmo em bar, restaurante, padaria. A gente vê. Aí o livre mercado funciona? Ele funciona aquém do que deveria, porque ainda assim é um setor regulado, existe o imposto sobre serviço. mas é... Mas você não vê uma interferência tão pesada... Então, o setor de serviço no Brasil é realmente, é menos pior. Mas ele sofre muito com a CLT. A CLT impacta especialmente o setor de serviço. Porque no setor de produção, de indústria de transformação, quando alguém bota uma CLT, é possível migrar para uma intensividade de capital em vez de mão de obra. Mas no setor de serviço, muitas vezes a mão de obra não pode ser substituída por uma máquina de ferramenta. Não dá. Então a CLT é muito prejudicial para o setor de serviço e a CLT no Brasil é absurda. São medidas idiotas que existem. Existe toda uma burocracia que vive da CLT. A justiça do... Imagina você ter um país onde existe uma justiça do trabalho. O que é justiça do trabalho? Você deveria ter o judiciário, a justiça, acabou. Ela vai julgar casos criminais, cíveis, trabalhistas... Você ter uma uma justiça separada? Pior que isso, com princípios jurídicos separados? Porque no direito penal você tem um indúbio pró-réu, né? Então, na dúvida... Na dúvida absorve a pessoa. No trabalhista é indúbio pró-miserabilis. Eles assumem que o empregado é a parte miserável e na dúvida ele que ganha. Só que não passa pela cabeça dessa esquerdagem, esse espelego de sindicato, que prejudicar o empregador significa cortar a oportunidade do empregado virar empregador? Incrível, né? É a pergunta que todo mundo faz. O Brasil está caminhando para uma venezuelização ou para virar uma nova China? Pois é. Eu não diria que o Brasil vai virar uma nova China. Até no mau sentido. Porque o que a esquerda quer fazer com o Brasil é tirar o poder do Brasil virar uma China, por exemplo. Porque se o Brasil virasse uma China significa que ele seria uma potência regional que ia dominar o resto da América Latina, como a China domina o Sudeste Asiático. Mas nem isso querem deixar o Brasil ser. Nós só vamos ter a parte ruim mesmo que é o totalitarismo, a censura, o controle de capital, os amiguinhos do rei, o falso capitalismo de compadril, que é uma coisa que ocorre na economia chinesa. Agora, poder e o militar isso vão tirar de nós. então o Brasil vai ser mais um vassalo da China do que uma nova China. E uma nova Venezuela, eu diria que não também. Porque... Por que a Venezuela é Venezuela? porque interessa aos americanos. Os americanos compram o petróleo barato da Venezuela. Mas a Venezuela está cada vez produzindo menos petróleo. O Brasil produz muito mais petróleo que a Venezuela. Pois é, acabaram até com isso. Surrupiaram tudo. Todo o petróleo venezuelano está indo para encher as reservas no subsolo americano. É por isso que permitiu-se o comunismo na Venezuela. Eles têm as maiores reservas do mundo de petróleo. Mas foi também no interesse dos globalistas vender é queimar o petróleo? Porque está com essa coisa de carro elétrico, de atacar os combustíveis fósseis. É uma bobagem. Uma bobagem, mas vai colapsar. Não é sustentável. O que eles chamam de economia sustentável não é sustentável. Porque sustentável é um termo econômico. Um negócio é sustentável significa que ele dá lucro. Esse negocinho de carro elétrico, economia verde, blá, 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 isso, por definição, não é sustentável. Você está acabando com a produção industrial de um país fazendo um negócio desse. Aí, você vai vender carro elétrico para a população e, ao mesmo tempo, o governo controla a energia? O que vocês acham que vai acontecer? A população inteira vai ficar na dependência da energia governamental. Aí, eles cortam. Aí, tudo isso colapsa. Aí, todo mundo vai precisar de petróleo. E quem vai ter? os governos. É um plano muito maldito. Mas os governos já controlam o petróleo, né? Mais ou menos. É que no Brasil tem essa palhaçada de monopólio da Petrobras. Mas, em outros países, existe algum setor privado, né? Agora, você imagina quando todo o petróleo do mundo estiver na mão de uma elite. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão causando com essa política verde uma diminuição da demanda por petróleo. Não hoje, mas eles pretendem que num futuro breve o mundo não demande mais petróleo. Porque, em alguns países, já estão falando até em banir os carros movidos a combustível fóssil. mas aí tem aquela malandragem na Alemanha. Então, se cria os carros com elétricos, mas a base da Alemanha são os termoelétricos altamente poluentes, né? Então, não tem lógica nenhuma. que são necessidades para recarregar o carro. Exatamente. Então, não tem lógica. É uma coisa de doido isso, né? É, mas eu acho que isso é uma transição. Porque, no fundo, o que eles estão interessados é em acabar com a mobilidade. Mas de onde que a Alemanha, por exemplo, vai tirar energia para tanto carro elétrico? Ah, eles vão botar aquelas hélices eólicas. Vai adiantar? Não. Mas o objetivo deles não é ajudar a humanidade a ter energia. Não, isso é óbvio que não. Por exemplo, eles estão falando naquela cidadezinha de 15 minutos. The 15-minute city. Ah, que bonitinho. Nós vamos fazer uma cidade sustentável onde o cidadão não precisa se deslocar com carro nem elétrico nem combustível fóssil. Ou seja, vão te colocar numa gaiola. Você vai virar um passarinho dentro de uma gaiola. Tudo isso está sendo engendrado para a população não demandar combustíveis. Qual que você acha que é o objetivo final disso daí? Então, aí, intermediariamente falando, o governo vai ter tanto combustível na mão até que a sociedade colapse e precise de combustível. Aí você perguntou qual vai ser a energia? Eólica é insustentável. Solar é insustentável. Nuclear que seria muito bom. Nuclear é maravilhosa, mas vem as greta lá falar que não presta. E, aliás, se não fosse esse negócio de militância contra a energia nuclear, a Alemanha hoje não estaria tendo que pastar na mão do Biden ou do Putin, que são os dois... Eu encontrei isso. Oxe, fica quieto, seria, não quero saber o que você encontrou ou não encontrou. Então, você está sanduichando a Europa Central entre dois imperialistas, mas o objetivo final de tudo isso é o anticristo. Mas tudo passa por tornar a população dependente. É tirar as armas, é tirar o ouro, é tirar a família, é tirar tudo que presta. antes da gente ir para a segunda parte, vamos... Toma uma água, Vamos para o... Então, temos aí o curso Refutando o Marxismo, Escola da Verdade Histórica, todos eles estão disponíveis para venda, e também temos aí o oferecimento da Escola B-Way de idiomas, de inglês, do Jonas Bressa. Temos aí... Tem? Ah, então vamos lá. Vamos para o Super Chats. Vixe, Lucas e Camila, essa pergunta aqui não fica fora de contexto aqui. Um abraço, Lucas. Depois eu posso te responder privadamente essa pergunta, mas muito obrigado pelo Super Chat. Ah, não, essa não era de hoje? Não, não era. Eu vi errado aqui. Não, você me mandou... Ah, não, agora que eu vi aqui, está certo. Márcio Luz é a primeira? Ah, então está bom. Desculpa, vi ele errado aqui, erro meu. Márcio Luz, muito obrigado pelo Super Chat. Como o aumento da M2 beneficia os grandes bancos através do axiomas da praxeologia? Não entendi essa pergunta, você deve saber. Ele está falando dos agregados monetários. Não, pode explicar, então. Os agregados monetários, tem M0, M1, M2, M3, M4. Basicamente, o M2 mede a expansão monetária no curto prazo. Então, ele está falando pelos axiomas da praxeologia, pela teoria dos ciclos econômicos, a expansão monetária ela vai gerar uma coisa chamada efeito cantilom. Porque a moeda não é neutra. Então, aonde que essa expansão dos agregados monetários vai penetrar na economia? Ela vai primeiro para o bolso dos aposentados e dos assalariados? Ou ela vai primeiro para as grandes corporações e para os grandes bancos? Ela vai ser injetada mediante as grandes corporações e os grandes bancos, que é o subsídio ao crédito para os bancos. Então, essa expansão monetária ela vai causar uma desvalorização da moeda porque vai ter um excesso de meio circulante não sem antes beneficiar quem recebe ela primeiro. Então, quem recebe essa moeda primeiro vai canalizar a demanda por bens reais e quando essa moeda circular e chegar por último no bolso do aposentado e do assalariado ela vai estar valendo menos. Basicamente é assim. Perfeito. O Jonas Bressan mandou um abraço para você também. outro abraço Jonas. Muito obrigado pelo superchat. Obrigado. É o Bressan, né? É o Bressan. Grande abraço, Bressan. O Márcio Luz também obrigado pelo superchat. O Fed é o Banco Central do Mundo? Ele não chega a ser o Banco Central do Mundo? O Banco do Mundo é o BIS, não é? É, mas mesmo ele não é. Porque existem países que não estão sujeitos a esse sistema. Exemplo. Por exemplo, o Irã. O Irã não tem o Banco Hot Shield. A Coreia do Norte não tem o Banco Hot Shield. Até pouco tempo atrás a Líbia não tinha um Banco Hot Shield. O que aconteceu com a Líbia? Derrubaram. Por que o Biden quer tanto uma guerra contra o Irã? Por que o Trump quer tanto uma guerra contra a Coreia do Norte? É porque eles são mauzinhos? Ué, quantos aliados mauzinhos os Estados Unidos têm? A Arábia Saudita, por exemplo. A Arábia Saudita pegou fogo lá numa escola de moças e a polícia religiosa da Arábia Saudita fuzilou as moças porque elas estavam saindo sem o de hijab lá. Então, a questão não é moral. A questão é quem está submetido ao sistema financeiro deles e quem não está. Mas, teoricamente, o BIS é o Banco Central para boa parte do mundo, né? O Brasil é obrigado a seguir o BIS, senão o Brasil quebra. Inclusive, aquelas ordens para os bancos seguirem, que são aquelas disposições de baseleia, também é tudo ligado a isso. Se os bancos não seguirem, tchau. O Brasil devia sair disso. É, mas aí o que acontece? Vai travar todo o sistema financeiro, né? Então, a Rússia, por exemplo, ela foi expulsa do sistema SWIFT, que é controlado por eles também, e ela se aproximou da China. Não, mas aí o Brasil vai ter que aproximar da China. Troca um ruim por outro ruim também. Tudo bem, a China não pressa também, mas eu vejo que se os BRICs, adotarem uma alternativa ao dólar lastreada em moeda metálica, seria excelente. Seria Deus escrevendo certo para as histórias. É isso que o Wesley Gabriel perguntou. Obrigado pelo superchat. O Wesley perguntou o BRICs pode consumar uma nova non? Uma nova ordem? Uma nova ordem mundial? É, é. Provavelmente nessa linha que você está falando. Então, aí que está. O problema é que existem grandes blocos se digladiando pelo controle mundial. O atlantista, o sino eurasiano, o islâmico, né? E eu acredito até que existe uma elite que controla todas elas. só que se os BRICs, por quaisquer motivos, adotarem uma moeda metálica, uma moeda commodity, não é que eles vão virar uma nova ordem eles mesmos, mas eles vão impedir financeiramente a implantação de uma ordem maior e, portanto, mais perigosa. Então, os BRICs, por motivos errados, por isso que eu falei Deus escrevendo certo por linhas tortas, eles podem atrasar em muito um plano de dominação mundial. Porque a dominação mundial necessariamente vai passar pelo controle mundial da moeda. Só que uma moeda metálica, mesmo que ela seja adotada globalmente, ela não dá a ninguém o controle monetário justamente porque ela é uma commodity real, uma riqueza real que você vai ter que produzir. Então, o que eu vejo de problema com os BRICs é só a irresponsabilidade diplomática do Lula. Porque eu sempre falei, nós não temos que amiguinhos nem inimiguinhos de ninguém. Também acho, o Brasil tem que defender os seus próprios interesses. Exato. Tem que ser soberano, não tem que ficar sendo capacho de ninguém. Nem capacho, nem amiguinho e nem comprar briga à toa. É porque não tem ninguém bom nesse mundo, né? Não tem nenhuma nação que presta. Então, essa coisa de um anti-americanismo ideológico está errado porque nos corta oportunidades de negócio com os americanos. Sim. E esse anti-putinismo, anti-China ideológico também não. Nós temos que fazer negócio com todos e não aceitar desaforo de ninguém. Também acho. É isso mesmo. Antes de nós irmos para a segunda parte, que é o comunismo, gostaria que você comentasse um pouco sobre liberalismo, porque você também é um grande crítico do liberalismo. E muita gente confunde. Ah, como é que a pessoa é favorável ao livre mercado e ao mesmo tempo critica o liberalismo? Porque o livre mercado ele não é um preceito liberal. O livre mercado foi uma conclusão a qual chegou Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino escreve que a melhor forma de alinhar a sociedade em direção ao bem comum é através da propriedade privada. porque a propriedade privada ela incentiva virtudes no homem. E essas virtudes no final das contas vão ser direcionadas ao bem comum. Elas vão compor uma sociedade sólida. Então o livre mercado ele não é uma finalidade em si própria. Não é uma defesa ideológica do livre mercado. Ah, o mercado tem que ser livre porque sim, porque eu quero. Não, é porque ele tem uma função. O livre mercado tem a função de ordenar a produção humana para as virtudes, porque o homem se sente incentivado a isso. Ele administra melhor os bens quando ele tem essa prerrogativa da propriedade privada. É diferente do liberalismo. O liberalismo ele vai ser totalmente ideológico nesse sentido. Ele vai defender o livre mercado ou talvez até a ausência dele por algum tipo de princípio ideológico. Por exemplo, a igualdade ou a liberdade tomada por si própria. uma ideia imanente de liberdade. Não a liberdade de fazer o certo, mas simplesmente a ideia de ser livre para fazer o que quiser com seus bens, independentemente dos efeitos. Então, por exemplo, eu sou pro armas, sem dúvida. Eu defendo a liberação de fuzil, de tanque. Agora, eu já vi liberal falando não, então vamos liberar as bombas atômicas para todo mundo, independentemente de qual seja o efeito. Então, isso é uma falsa liberdade. Não, liberdade de fazer o que quiser não é liberdade. Liberdade de fazer o bem é liberdade. Então, o livre-mercado tem sim uma função de atender o bem comum. Isso aí, na Idade Média, já se falava. Quando é que o liberalismo triunfou na economia? O liberalismo, ele não começa como sendo um pensamento econômico. Ele começa como sendo uma ideia de... Um pensamento político, começou com o Locke e tal, mas quando é que essa coisa avançou mesmo para a economia? Aí começou com uma discussão na França... Como é que chama aquele ministro francês que tinha 10 pés que era ladrão, assassino e fez uma política econômica horrorosa lá na França? Tem vários. O Mitterrand é um deles, né? Não, não, muito antes isso. No tempo da monarquia ainda. Ele é dito como um dos pilares do liberalismo moderno. Esqueci o nome dele. Aí você está falando de século XVIII? Isso, isso. Ele quebrou a economia da França. Não sei se foi com o Luiz XV, foi com o Luiz XV, se eu não me engano. Ele foi, ele aplicou naquela companhia do Mississipi, na época o Mississipi pertence à França. Eu não esqueci o nome. Ele era escocês. Ele fugiu da Escócia com dívida, acusado de assassinato, foi para a França, ele liderou um movimento de reforma lá financeira que acabou quebrando a França. Ele é usado hoje como um dos pilares do liberalismo moderno. É, o liberalismo ele tem essa base mercantilista. Foi nessa época que surge essa discussão. Eu esqueci o nome dele agora, mas era a discussão dos fisiocratas franceses, né, Quesnay, essas coisas, contra o pessoal mais mercantilista. Se souber o nome dele, eu gostaria porque me deu um branco o nome dele. Mas aí o liberalismo econômico, ele surge do pensamento pós-Adam Smith, que é a ideia da mão invisível do mercado, aquela coisa toda. O que você disse sobre essa expressão? Mão invisível do mercado? É totalmente ridícula. Também acho ridículo. Só que alguns dizem que ele quis, foi um modo poético de dizer livre mercado. Você concorda com isso ou não? Não, porque o que realmente vai fazer o mercado se desenvolver é o mérito do empreendedor. São as virtudes do empreendedor. E a ideia da mão invisível é como se fosse um determinismo. É como se o homem não precisasse ser virtuoso e o mercado se ajusta sozinho. Isso não existe. Isso simplesmente não existe. Porque você vê, por exemplo, países, seja o Haiti ou seja a Europa pré-cristã, você tinha um grau de livre mercado, de livre comércio, só que eles não se desenvolviam, porque eles não tinham as virtudes cristãs. Roma, antes de Cristo, também não tinha as virtudes teologais de Cristo, mas eles tinham virtudes cardinais, que eles herdaram dos gregos. Então, não adianta ter livre mercado, mão invisível, o mercado se desenvolve sozinho. Ou o homem é virtuoso ou a economia não cresce. Aí o liberalismo nos tempos modernos, não como ideia política, mas como ideia econômica, ele vai surgindo nessas discussões na França. Se se adotava uma política mercantilista de protecionismo econômico ou não. Mas toda a ideia era de enriquecimento do Estado, porque o liberalismo, por incrível que pareça, ele não é o fortalecimento do indivíduo, ele é o fortalecimento do Estado. Ele prega o individualismo, ele diz que vai liberar o indivíduo da necessidade de se submeter ao bem comum, à igreja, às instituições subsidiárias, às guildas. Fala, agora o indivíduo é livre. Só que, ao mesmo tempo, para não virar uma grande bagunça, nós vamos ter que fortalecer o Estado e mediar essa liberdade através do contrato. Aí surge o contratualismo social. O contratualismo social é um horror, é um pesadelo. O liberalismo é uma grande armadilha, não tem nada a ver com liberdade. Não, não tem, ele acaba escravizando o homem. E ao mesmo tempo, fulanos como o Hegel, que foram usados tanto para defender o liberalismo que o Estado forte. No fim, é o que você falou, acaba fortalecendo o Estado. Inclusive, tem um autor, tem um filósofo, um filósofo tomista contemporâneo, que se chama Eduard Fezer. E ele escreve, ele escreve o seguinte, o homem se protege na família. Desde que ele é bebê, ele está protegido pelo fato de ele ter um pai e uma mãe que lhe dão comida. O homem, ele se protege no matrimônio. A mulher adquire uma segurança que vem do marido. O marido consegue trabalhar enquanto a mãe cuida dos seus próprios filhos. Enfim, a família é a maior e mais eficiente rede de proteção que já existiu. Aí, o Eduard Fezer fala que o liberalismo ele começa trabalhando uma nova antropologia, onde o homem não é mais um homem familiar, mas ele é só um indivíduo. Então, ele tira aquelas três coisas que Santo Tomás de Aquino falava sobre o homem. Que o homem é um animal racional, matrimonial e político. Então, o homem como animal racional, ele trabalha com as suas virtudes intelectuais. Ele não é um livre pensador, e sim alguém que tenta submeter o seu intelecto à realidade. Como um homem matrimonial, ele trabalha as virtudes teologais no sentido de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Então, ele cria uma rede de proteção familiar. E ele é um homem político, porque aí ele vai exercitar as virtudes práticas, cívicas, para criar uma comunidade política forte, que não é política vou votar no mito em vez de votar no Lula. Não é só isso. Você vai criar uma comunidade política no seu bairro, no seu clã, na sua localidade, que vai te proteger, inclusive, do próprio Estado. Quando vem o liberalismo e fala, não, você é um indivíduo, você é um indivíduo com direitos, e não fala muito em dever também, porque ele é liberal, você está livre dos seus deveres, você tem a destruição dessas instituições. E agora? Agora vamos fazer um contrato com o Estado. Aí pergunta se o Estado vai respeitar alguma coisa. O liberalismo é câncer. Tanto o liberalismo como o marxismo, eles odeiam os corpos intermediários. Odeiam. Odeiam mais do que... Porque os corpos intermediários é justamente essa catolicidade dentro da sociedade, que estimula a prática das virtudes. E Aristóteles definiu a sociedade como sendo formada por sociedades menores e não formada por indivíduos. Exato. Então a definição liberal que a sociedade é formada por indivíduos é totalmente errada. Sociedade é formada por sociedades menores. Entre o indivíduo e o Estado tem os corpos intermediários. E o mundo, uma das razões do mundo ser tão ruim é que os corpos intermediários foram extintos ao longo da história. Exatamente. Assim, hoje em dia, pensa você aí que está assistindo. Você odeia o seu vizinho? Ou você não conhece o seu vizinho? E vocês simplesmente se reportam a quem vai votar para presidente ou não? Então, cadê todo mundo entre você e o seu vizinho e até chegar na presidência? Não tem. Não tem. Na Idade Média, no mundo grego, tinha. Entre o indivíduo na Grécia e o rei, tinha o quê? Tinha a frátria, tinha a tribo até chegar o rei da cidade. É na Idade Média entre o cidadão e o rei, tinha o barão, o conde, o duque, fora as corporações de ofício. Pois é, essas instituições de... Fora as universidades, feudos, etc. Se ele fosse cavaleiro, fora as ordens militares. Então, havia um monte de estruturas que serviam de contrapeso contra o rei. Isso era saudável, isso era bom. Aí não, veio o absolutismo, o câncer, foi eliminando esses corpos intermediários, do que esconde e tal. E o liberalismo, então, pôs o fim de tudo. Exato. Acho que nós demos uma boa resumida. Uma boa sintetizada no problema. Mas agora fiquei curioso lá com o ministro francês. Deixa eu ver se eu dou uma coladinha aqui. Pesquisa aí. Enquanto isso, eu vejo mais algum superchat e a gente vai direto para o marxismo. Wesley, Gabriel, mais uma vez, obrigado pelo superchat. Depois eu peço para o Cogos comentar sobre o Milley. Beatriz Oliveira. Ah, o John Law. John Law. Esse mesmo. Então, o que você podia falar dele se já não foi tudo falado dele? Não, inclusive o John Law ele é o criador do sistema bancário governamental. Era ele mesmo. Ele não era jogador para acusar de assassinato. Era bandido. Bandido. Bandidaço. Ele não está na origem muito nesse pilantra. É, no final, andam junto as coisas, né? Porque a ideia do Banco Central é o contrário da economia cristã. Como é que se cresce a economia do ponto de vista cristão? Com a temperança. Agora, se você não quisesse ter temperança, mas você quisesse ser pródigo, gastador, pegador, aí você usa o dinheiro dos outros. Claro. Então é interessante isso. O John Law ele era um sujeito totalmente hedonista e criador do subsídio ao hedonismo, que é o sistema bancário ou estatal. Perfeito. É muito legal isso, né? É. As coisas se casam perfeitamente. Bom, vamos lá. Comunismo. Você também, na internet, você se destacou atacando os comunistas também. Taquei foi pouco. Por que você gosta tanto dos comunistas? Não é que eu gosto. Se você quiser começar pelo Marx, a não visão econômica que o Marx tinha sobre economia, fica à vontade. é que, na verdade, eu gosto muito de helicópteros. E os comunistas, eles me dão um bom pretexto para apreciar um voo de um helicóptero. Os rotores, né? É muito bonito de ver isso. E aí, o Pinochet, aureliano, eles tinham muito essa ideia de usar os comunistas para fazer decolar os helicópteros, né? É que você me entende. Entendi. E pior é que eles usavam isso mesmo. A questão é a seguinte. O comunismo, dizia o professor Olavo de Carvalho, ele não é simplesmente a ideia de ah, vamos estatizar os meios de produção. O comunismo, ele é muito pior do que isso. Porque estatizar meio de produção, se você for pensar, todo tipo de burocracia estatal faz isso. Só que o comunismo, ele controla a sociedade de uma forma coletiva. É como se ele reduzisse o homem a um enxame de abelhas. É como se ele reduzisse o homem a um formigueiro, um cupinzeiro. Porque existe, ao mesmo tempo, em regimes comunistas, dimensões de iniciativa privada. Então, existem empresas privadas na China, que é comunista. Existem empresas privadas na Europa Ocidental, que se tornou mais comunista do que nunca. E existia iniciativa privada também na União Soviética, na Alemanha nazista, que é uma forma de comunismo nacionalista. Agora, o que caracteriza o comunismo? Significa o pensamento comum. Mas não é um pensamento coincidente com a verdade, que seria o medievo cristão. seria a ideia de alinhar as pessoas a uma ideologia. Seria fazer com que todas as pessoas abdicassem do... suspendessem a sua individualidade, o uso da razão, e seguissem uma ideologia onde elas abdicam da sua identidade. Porque, quando as pessoas estão pensando inclinadas a uma única verdade, é uma única verdade que permite a multiplicidade de personalidades, de desejos, de ambições típicas do que é ser humano. é típico do homem ser diverso nas suas demandas, nos seus estilos de vida. Quando existe o comunismo, uma ideologia, aí nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos eliminando a individualidade para que todas as energias do homem sejam canalizadas para atender a uma demanda de poder de uma elite que controla essas ideologias. Então, o comunismo é um controle, não é um controle econômico. É um controle social. É um controle psicológico. É um controle antropológico. Isso é um crime contra a humanidade muito pior do que um rei que invadiu outro reino para pegar o ouro. Isso é muito pior do que tudo que veio antes. O comunismo é uma revolta contra a natureza do homem. O comunismo é a total instrumentalização do ser humano. E não se lida pacificamente com uma coisa dessas. E o Marx na economia mais valia. que críticas você faz à mais valia. Lógico que é um absurdo, mas gostaria de saber os seus argumentos contra a mais valia. Então, a mais valia é a ideia de que o lucro é roubo. Aquela ideia não, se a classe operária é a tudo. Produza ela, tudo pertence. Então, se os empregados produzem uma mercadoria que vai ser vendida por 100, mas a soma dos salários é 20, significa que o patrão roubou 80. Basicamente, a mais valia é isso. Isso é totalmente descabido do ponto de vista econômico. Por quê? Haveria algum parafuso para apertar na fábrica se o capitalista não tivesse, primeiro, arriscado o seu capital? Segundo, sondado o mercado para ver se tem demanda para aquele produto? Terceiro, disponibilizado essas máquinas? Quarto, criado uma estrutura gerencial que tornasse esse método de produção eficiente? Quinto, ele está pagando os funcionários de qualquer jeito, mas não sabe se vai vender o seu produto ou não. Então, existe uma função empreendedorial. Se não precisasse do empresário, as empresas se organizariam sozinhas. Mas não, o que o empresário faz é potencializar o trabalho. Ora, se eu pegar um pedaço de uma placa de metal, botar um parafuso nela e ficar apertando o dia inteiro, a minha renda vai ser zero. Agora, se o empresário falar, Cogos, em vez de ficar apertando esse parafuso igual a um retardado, aperta aquele parafuso naquela máquina, daquele jeito que eu vou te explicar. Ele está transformando a energia do meu trabalho em algo produtivo. Isso não é uma função importante para a sociedade? Então, o empresário está oferindo um justo lucro. Agora, existem empresários abusivos que não pagam seus funcionários, que dão calote no seu funcionário, que abusam o seu funcionário? Existe. Mas isso não é um problema intrínseco do meio de produção num livre mercado. Isso é um problema moral. Não é um problema econômico. Perfeito. E qual outra visão econômica errada do Marx? Ele nasceu. Algum outro ponto que ele tem? Ah, por exemplo, o Marx falava em exército de mão de obra de reserva. É um dos preceitos, um dos pilares da economia marxista. Isso não faz o menor sentido, porque é interessante como a esquerda é incoerente, né? Ao mesmo tempo que ela fala em que numa ausência de regulação econômica o mercado ia se cartelizar, então os empresários todos vão entrar num grande conluio pra prejudicar o consumidor. Ao mesmo tempo eles falam em exército de mão de obra de reserva, né? Então, imagina, todos os empresários do mundo vão entrar num conluio pra manter a demanda por mão de obra abaixo do necessário pra criar um exército de mão de obra de reserva e assim ter menos salário. Mas ao mesmo tempo a esquerda fala que o empresário é ganancioso. ou esquerdista ou marquista presta bem atenção você não acha que vai ter um empresário ganancioso que vai tentar passar a perna nos outros empresários e falar olha, em vez de deixar criar um exército de mão de obra de reserva eu vou contratar mão de obra por um preço abaixo do mercado e dar um olé em todo mundo. Claro que vão fazer isso. E no final das contas o nível de desemprego vai atingir um nível natural porque cada empresário vai tentar buscar o lucro por si próprio. Então não existe isso do mercado conspirar para manter os salários artificialmente baixos criando um exército de mão de obra de reserva. O que existe é a lei trabalhista impedindo o empresário de contratar. Perfeito. Outra que o Marx o Marx era contra a especialização do trabalho. Era demente. Ele falava porque o Marx falava na alienação então ele associava muito a divisão de trabalho à alienação. Então ele falava que o homem deveria exercer várias atividades e todos os operários deveriam também ser camponeses e também deveriam ser grandes críticos sociais. Então o cara deveria ir para a fábrica apertar parafuso depois ele deveria chegar em casa e escrever uma crítica ao sistema. É muito louco. Mais ou menos isso na ideologia alemã. O cara é muito louco. O cara não tinha o que fazer da vida e ficava escrevendo merda. O que você diz do marxismo cultural? Então esse é um problema pior do que o marxismo puramente econômico porque o Marx mesmo o marxismo cultural eu já vi até um autor que é o Gary Nort falando que o marxismo cultural é uma contradição em termos porque o marxismo ele era focado na parte econômica e a implementação de uma sociedade coletivista por vias culturais já seria algo que desvia da doutrina marxista. Ele desvia mesmo é uma inversão dialética. É, mas é um termo que se ele não é muito rigoroso ele pelo menos é um termo didático porque ele acaba resultando sim numa coletivização dos meios de produção mas pelas vias culturais. Então aí vai entrar outros autores vai entrar o Grange vai entrar o Adorno Horkheimer Lukács essa desgraça Marcuse e é interessante que esse pensamento de marxismo cultural de escola de Frankfurt como vocês quiserem chamar eles acabam fazendo a sociedade inteira ficar louca porque eles ideologizam para usar um neologismo todas as dimensões da sociedade eles retiram das atividades humanas uma dimensão técnica uma dimensão prudencial porque Aristóteles vai falar que algumas ciências são teoréticas contemplativas né e outras ciências são as artes técnicas e nas artes técnicas existe um conhecimento que ele não é transmissível por exposição mas ele é aprendido na prática que é principalmente a arte dos empresários dos artesãos só que o marxista como ele tem essa visão de até uma visão meio cientificista da sociedade onde tudo pode ser reduzido a modelos o que ele faz ele vai tentar planejar microgerenciar toda a sociedade em cima de um modelo ideológico ou tecnocrático então até me lembro que o acho que era o próprio Lukács ele falava num sujeito lá que eu esqueci o nome que ele se decepcionou ele era comunista mas se decepcionou com o partido comunista porque quando ele ia pra uma reunião de conselho do bairro dele pra decidir sei lá iluminação da rua coleta de lixo ele começava a falar em dialética hegeliana aí pô você tá falando dialética hegeliana pra ver se vai coletar o lixo assim ou assado e ao mesmo tempo quando ele ia pra uma discussão de dialética hegeliana aí ele falava em coisas como coleta de lixo iluminação pública então eles não sabem trabalhar as atividades humanas segundo o escopo da sua natureza eles colocam tudo à luz de uma ideologia que não é luz é trevas então o que o marxista faz é isolar toda a realidade num conceito falso da realidade que é a ideologia então o comunismo no fundo ele é uma rebelião contra a realidade porque eles tornam não só as pessoas todas iguaizinhas mas eles acabam com qualquer tipo de diferenciação científica ontológica tudo pra eles acabam sendo a mesma coisa dentro da mesma ideologia então pra eles não existe mais diferença de sexo não existe mais diferença moral o bandido pra ele é uma vítima da sociedade isso é uma rebelião contra a existência porque a realidade é cheia de hierarquias o criador e a criatura as coisas com mais dignidade com menos dignidade pro comunismo é tudo a mesma coisa você acha o mundo é totalmente comunista totalmente totalmente não uma boa parte é culturalmente ou no meio de produção dá pra piorar ainda? dá o fundo do poço sempre tem um alçapão vai piorar muito ainda porque ainda não chegou o regime do anticristo vai chegar por exemplo o James Burhan né Burnham ele escreve um livro que chama The Managerial Revolution e ele fala na simbiose que existe entre o poder corporativo e o socialismo haja vista como as empresas hoje as grandes corporações estão promovendo a agenda woke né totalmente as empresas estão à frente disso mas ele fala que isso começa quando se cria uma burocracia uma classe burocrática capaz de controlar o resto da sociedade então uma burocracia classicamente falando ela vai controlar o seu setor burocrático só que é da natureza das burocracias crescerem se expandirem como se fosse uma célula cancerígena e aí pra manter a própria demanda política por uma burocracia elas começam a regular o resto da sociedade então bom pra que serve esse bando de burocrata funça sem fazer nada não serve porque nós temos que controlar as empresas privadas temos que exigir documentos temos que controlar a vida do cidadão então a burocracia acaba criando uma demanda por si própria ao microgerenciar o resto da sociedade e aí você vai criar uma tecnocracia quando o estado monopoliza um setor ele impede a concorrência também burocratizando esse setor impedindo a concorrência por regulação mas quando isso se junta com empresas aí é muito perigoso porque ele vai proteger essas empresas grandes através desses métodos burocráticos de controle e as empresas por sua vez vão fazer propaganda do estado uma empresa grande tem interesse na piora porque aí elimina a concorrência dela claro isso é livre mercado não o maior inimigo do livre mercado são as big corps big tech big fin big pharma você quer comentar algum debate que você tenha feito contra comunista ou não então eu não tenho muito debate contra comunista porque eles tem midinho eles correm por exemplo eu me lembro uma vez que aquele tal de jabur ah o elia jabur é ele foi no vilela pra debater contra a a barreto como é que é o primeiro nome dela você lembra o nome dela a economista uma moça me fugir me fugiu o nome dela Barreto versus jabur enfim eu fiz um react do vídeo dele mostrando todas as absurdidades econômicas eu já fiz um vídeo refutando o Ron Calha eu já escrevi artigo refutando o Marcos Lisboa nenhum deles tem coragem de debater comigo o próprio Nando Moura que paga de direita mas não é um esquerdista que você acha o Nando Moura totalmente esquerdista ele sempre defendeu regulação sempre defendeu censura ele defendeu o Anatel controlando os aplicativos de comunicação depois ele apunhala o Bolsonaro defende a ditadura sanitária esse cara nunca valeu nada vai falar ah quando é que você vai debater com o Cogos o Cogos é babaca o Cogos é retardado é só de homem Renata Barreto isso aí você quer fazer um react agora ou você prefere discutir o outro tema dá pra ser os dois tem tempo agora é você que tava com o tempo mais apertado agora é 20 pras 4 você disse que ia ter que sair 4 horas quanto tempo que é o react quanto tempo que é o react se não você toca o que você quiser comentar quanto tempo tem esse vídeo aí André Roncalha é vamos pro debate então quer pra comentar mas aqui aqui juntou o Roncalha com o Jonas Manuel é eu não assisti esse vídeo me colocaram essa bomba pra você comentar aí nós vamos ter que ter um adicional de insalubridade aí manda em super chat bom bom ele que sabe ah vamos fazer o react se sobrar tempo a gente fala de algum outro tema aí ó Elia Jabur versus Renata Barreto o que você achou onde que ela errou eu não assisti me falo a Renata a Renata Barreto tava com a razão mas ela eu acho que faltou pra ela um pouco de dialética ali ela tava caindo nos truques dele dá um exemplo ah por exemplo ela ela falou ah você tá vendendo o seu livro marxista pode vender livro não tinha que distribuir uns argumentos assim isso não é argumento agora claro que ela tem razão ela tava com a razão ela não soube ela errou na retórica ela não soube ela não soube debater não soube argumentar porque o Elia Jabur tava usando dialética herística aquela coisa de vencer um debate sem ter razão usando sofismas mas ela não tava sabendo se defender desse sofismo mas é difícil mesmo debate tete é tete né eu acho que um react é mais fácil principalmente se você preparar o react agora a Renata Barreto é uma grande economista mas que não tem essa experiência de debate eu não acho que ela perdeu eu não diria que ela perdeu o debate eu acho que ela pareceu perder ah entendi mas passou pra turma e que ela perdeu né é sim do ponto de vista de dialética ela perdeu do ponto de vista de ter razão bom o Rafael falou que tá pronto é porque é aí que tá se quiser pôr um 25 é melhor né quando o Aristóteles fala sobre retórica ele fala que ter razão é só uma terça parte que é o logos né mas aí tem que ter também tem que ter o etos e o patos exato pode ele que falou nós o povo soviético é ele falou isso nós o povo soviético ele falou assim qual que é a visão desse roncalha comunista mentiroso conversa vamos aqui fazer uma conversa um diálogo sobre esse trecho tem como aumentar mais um pouquinho aumentar mais um uns dois tiquinhos eu essencialmente não tenho nenhuma discordância com o marxismo na essência do capitalismo não tem muita diferença eu acho que talvez seja uma questão de posicionamento perante a política eu considero os comunistas muito ansiosos então tá bom ele já entrou em contradição então ele fala não sou um marxista mas tudo que o Marx falou tá certo é impressionante qual dos comunistas se acha o menos ruim os mortos entre os vivos nenhum olha não quis ter alguma que saba argumentar um pouco melhor eu não vou falar que ele é ruim que ele é bom tá eu acho que de todos os comunistas o menos pior é o Noam Chomsky ah sei o Chomsky o Chomsky até que eu já vi algumas críticas procedentes dele porque o Chomsky ele faz boas críticas à opressão corporativa só que ele não consegue associar à opressão corporativa ao controle estatal da economia e o Piketty o que você fala esse é bandido bandido vagabundo se tiver até um presídio de pedrinhas tá ok o Piketty ele defende imposto mundial e por que imposto mundial? pra financiar renda mínima e por que renda mínima? porque ele fala que a automação industrial vai tirar empregos aonde que a automação industrial tira empregos se ela aumenta a produção econômica e viabiliza novos empregos no setor de serviços me fala esse negócio de ai a automação vai tirar empregos é uma balela ludita um discurso que deveria ser um cadáver intelectual por exemplo quando inventaram a máquina de tear na revolução industrial em vez de acabar com o emprego de terceirão aumentou porque as indústrias tiveram mais viabilidade pra contratar mais gente pra operar as máquinas e pode não gerar emprego nessa indústria mas gera em outras exato porque sobra mais poupança na economia em outra cadeia em outras sempre haverá demanda por produtos artesanais que hoje é um luxo pros muito ricos sim alfaiate praticamente desapareceu né infelizmente pois é bom vamos lá então põe um 25 hein depois você tem como colocar um negócio chamado bog imp b-o-g espaço i-m-p bog imp o que é isso é o roncalha vê se não parece o roncalha não só exibir a imagem de um bog imp em português é de abrete do pântano mas eu acho que você vai achar em inglês mais fácil imp i-m-p não separado isso é aí ó abre a imagem fala se não é o roncalha é igualzinho ó o tamanho do dedo a cara dele rindo do dos cidadãos comuns ali aqueles dedão enormes não sei o que você achou esse bog imp isso era de um joguinho e aí você vê que ele coloca a mão na água e o peixe morre né isso é a mão de um economista de esquerda do que ele faz com a economia vamos voltar lá bota o bog imp real agora pode podcast com o Eduardo Moreno prevista longa tem vários trechos interessantes muita gente me pediu um react de um trecho que é o André Roncalha falando porque ele não é comunista é um trecho muito bom acho que vale a pena a gente refletir algumas coisas e aí vamos aqui fazer uma conversa vamos aqui fazer uma conversa um diálogo sobre esse trecho antidemocrático você concentrar essas oportunidades aquelas na mão de quem a riqueza seja por herança sobre o que teve acesso a algum modo Alain Chirikusay Chirikusay queria saber se o André podia explicar melhor o motivo dele não ser comunista é uma decisão política ou essencialmente mais ideológica mesmo pergunto isso pois ele tem uma proximidade muito grande com o marxismo mas nunca ouvi explicar quais são as discordâncias eu essencialmente não tenho nenhuma discordância com o marxismo na essência de o capitalismo depende da taxa de exploração do trabalho mas não tem muita diferença com isso eu acho que talvez seja uma questão de posicionamento perante a política então eu considero os comunistas muito ansiosos o pessoal que quer resolver tudo muito rápido e destrói tradições e vai derrubando tudo para no caminho veja gente aqui é necessário fazer a primeira nota metodológica o André diz que concorda com a economia política marxista exploração mais-valia e por aí vai veja gente o marxismo ele é um todo o fundamento da teoria marxista é compreender que a dinâmica de uma sociedade é dada fundamentalmente pelas suas relações de produção pela forma que os seres humanos produzem e reproduzem a vida isso significa concretamente que centro da crítica marxista ao capitalismo é a crítica da economia política mas uma das categorias centrais do marxismo é a categoria de modo de produção que entende que a forma como os seres humanos produzem e reproduzem a vida a forma como se produz a riqueza como se dividem as relações de propriedade como se estrutura a divisão social do trabalho como se faz a repartição da riqueza socialmente produzida condiciona uma superestrutura uma dinâmica de estruturação do poder político da institucionalidade da consciência da ideologia da cultura da família das relações de gênero etc ou seja não dá para você dizer assim concordo com a tese da mais-valia mas discordo com a tese do caráter de classe do Estado concordo com a tese da concentração de propriedade dos meios de produção como elemento central da sociedade mas discordo da tese da luta de classes veja não dá o marxismo é um todo coerente articulado em que a crítica da economia política é a base geral da crítica ao capitalismo e que tem consequências derivadas que não dá a peso de incoerência de você negar não dá para dizer assim eu concordo com a crítica de Marx ao capitalismo mas eu acho que não existe luta de classes porque na crítica de Marx da economia política ao capitalismo está ali inscrita a tese da luta de classes a necessidade da revolução o caráter de classe do Estado a forma jurídica burguesa tudo isso está inscrito inclusive no capital é por isso que por exemplo vários pensadores e pensadoras fazem trabalhos do tipo a crítica à forma jurídica no capital e extraem do livro um capital principalmente mas não só a crítica à forma burguesa do direito ou então a teoria do Estado no livro um de Marx ou então como Marx pensa a estruturação de classes ou então a teoria da religião eu recentemente comprei um livro que debate a teoria da religião que está ali inscrita em fragmentos no decorrer do capital sabe então o marxismo é um todo não dá para você selecionar as partes claro dado o ponto de vista acadêmico se você repartir Marx sair fatiando Marx como se fosse um queijo suíço assim se você concorda com a crítica da economia política ao capitalismo isso tem consequências políticas inescapáveis dá uma pausa então o Jones Manuel defendeu então a teoria do pacote completo ou aceita Marx embaladinho bonitinho na sua totalidade ou não dá para aceitar como é que você vê isso o Roncalha é um tipo de comunista muito mais perigoso que o Jones Manuel o Jones Manuel ele é meio caricato e a única coisa que o Roncalha está falando é que em vez de implementar um controle dos meios de produção através de uma revolução proletária ele precisaria então segundo o Roncalha modificar a superestrutura porque até o Jones Manuel fala na diferença entre superestrutura e infraestrutura na teoria marxista então o erro do Marx foi querer determinar a superestrutura através de uma mudança revolucionária de curto prazo nos meios de produção na infraestrutura mas um sujeitinho que nem o Roncalha ele quer fazer o contrário ele quer trabalhar a longo prazo uma mudança na superestrutura para depois conseguir uma mudança nos meios de produção então ele está defendendo o marxismo cultural é porque aí que está o Adorno ele falava mais ou menos nessa mesma linha do Roncalha o Adorno falava que antes de canalizar as energias a produção material da sociedade das empresas privadas para a sociedade coletiva você teria que canalizar as energias libidinosas da sociedade então o que move a sociedade seria a energia a libido do homem em querer sustentar a sua própria família então por isso que a família ela antecede a instituição da propriedade privada porque ela é uma causa da propriedade privada isso o Engels falava o Engels queria exterminar a família então a única diferença é que o Roncalha tem uma estratégia mais eficiente e mais perigosa também porque no final das contas se você for ver aqueles pôsteres soviéticos sabe aquele construtivismo soviético eu sei era conservador pra caramba era mostrava a família o pai a mãe a criança com a bandeira soviética comparado ao que tem hoje era uma benção era totalmente conservador era muito melhor que uma propaganda da Calvin Klein eu prefiro um pôster soviético do que uma propaganda da Calvin Klein mas o Jonas Manuel tá em 1917 ainda ele não saiu de lá só que você viu como é que o Jonas Manuel fala ele não deixa de ser assim como o Roncalha não deixa de ser um marxista só que ele é um marxista estratégico o Jonas Manuel não deixa de ser um frankfurtiano só que ele é um frankfurtiano burro mas ele fala ah eu sou contra o direito burguês eu sou contra as instituições burguesas eu sou contra a moral burguesa no fundo ele quer destruir isso também então o que que é ah isso aqui é burguês é simplesmente a ideia do homem que ele protegeu a sua família que ele tem uma instituição protegida dos desmandos da turba da oclocracia né só que ele acha que esse homem comum protegendo a sua família é um desgraçado o Sartre falava todo anticomunista é um maldito cachorro essa é a desumanização seja o Roncalha seja o Jonas Manuel eles querem desumanizar o homem como um indivíduo ou como chefe de família tocar você só só a coletividade tem dignidade na cabeça deles avançar rapidamente na direção da revolução eu já tenho talvez por uma questão até de classe eu já sou mais paciente respeito mais a tradição no sentido de que eu acho que existe uma memória institucional convencional na sociedade que você vai derrubando as paredes e aquilo que limita conforme for tendo consenso social com relação a a obsolescência daquela determinada instituição e aí por isso que eu nesse caso sou muito mais tolerante com os reveses que um governo progressista tem do que as pessoas comunistas que em geral tem neto veja gente esse ponto também é muito interessante o André fala que os comunistas são meio que apressados que não respeitam e por aí vai a gente pode entender a tradição de diversas formas sem entrar numa profundidade teórica da definição vou entender a tradição como um conjunto de determinadas relações materiais simbólicas ou culturais que tem uma continuidade histórica e conforma uma determinada época um traço distintivo da forma com que o povo se organiza então por exemplo carnaval é uma tradição carnaval é parte da identidade cultural brasileira é algo que mobiliza não só o poder público burguês como amplos setores da massa trabalhadora assim como é a tradição gente a concentração fundiária no Brasil a concentração de terras o Brasil a ideia do Brasil nasce com o processo colonial que já reparte as terras aqui exterminando os povos indígenas em terras elitárias em seis marias e depois a concentração fundiária segue toda a história brasileira até hoje fascismo é a tradição do Brasil a altíssima concentração de reino da riqueza e propriedade é um dos níveis mais altos de desigualdade social do planeta há muitas décadas também uma tradição brasileira dá uma pausa baixo ele nem está entendendo que é tradição intelectual não eu acho que ele fez de propósito ele quis puxar o gancho porque como ele é um marxista se diz um marxista clássico ele tudo para ele tem que chegar na conclusão de explorador explorado você acha que ele é burro mesmo nós chegamos aqui às quatro se dá para avançar mais ou você precisa agora para um historiador ouvir que os os portugueses chegaram aqui arrancaram as terras indígenas deve ser é duro tenso de ouvir um negócio desse está mais para um povo que era nômade como os índios é um anacronismo é o nome do cara agora você que sabe a questão do tempo só ia falar o seguinte tanto o Roncalha no comecinho antes até do Igor perguntar o negócio do comunismo quanto agora o Jones falando de desigualdade desigualdade a igualdade virou um deus ela virou um ídolo só um parênteses o Rafael é melhor a gente suspender aqui por causa do tempo que horas são agora? quatro horas tem mais três minutinhos aqui o superchat eu gostaria que você falasse para atender a questão aqui do superchat comentasse então do Milley então só para terminar o raciocínio conclui aí e depois parte para o Milley vocês veem que essa idolatria da igualdade na esquerda ela também tem um propósito porque a esquerda sempre usa o argumento da falha de mercado olha tem que ter um estado porque a iniciativa privada sozinha ela não tem condições de fazer grandes investimentos em infraestrutura em pesquisa científica em defesa civil em defesa militar mas espera aí é claro que tem afinal foi a iniciativa privada que construiu praticamente todos esses avanços só que quando eles atacam esse discurso quando eles atacam a desigualdade significa que eles não querem que ninguém tenha um acúmulo de capital suficiente para fazer esse investimento porque só a iniciativa privada com acúmulo de capital no nível desigual é que vai investir nesse tipo de coisa mas se inventarem taxação de grandes fortunas controle de capitais etc aí realmente não vai ter ninguém com bala na agulha financeira para esse tipo de investimento e aí o que vai acontecer o estado vai fazer esses investimentos então também é um plano de controle todo esse discurso é um plano de controle agora o Milley o que você acha do Milley? Milley Jair Milley bom obviamente eu quero que ele ganhe ele pode não ser o candidato perfeito mas pela doutrina católica do mal menor ele não só é o mal menor como ele representa coisas positivas para a sociedade argentina primeiro que ele é contra o aborto só isso já é suficiente para um católico votar nele contra o resto que tem aí segundo aquela Patrícia Burrich não é contra o aborto também ou não? ela é daquele jeito sabe eu sou contra mas em casos de estupro ela já começa a inventar prerrogativas ela é multilitarista e a Patrícia Burrich é aquela direitinha civilizada aquela direitinha que serve a mesma agenda a mesma estratégia das tesouras o Milley não o Milley apesar de ter alguns defeitos ele é um sujeito que quer acabar com o grande mal na economia que é o Banco Central o Milley ele quer fazer uma reforma ministerial eliminando praticamente todos os ministérios ele deixou só oito eu até deixaria menos eu deixaria zero mais ou menos é não tem porque ter ministério de alguma coisa né no caso da defesa militar você tem que ter um comandante das forças não precisa ter um ministério para isso um controle civil do negócio e os outros são inúteis completamente inúteis e da economia da economia pelo menos tem que acabar com o Banco Central estabelecer a dolarização alguém vai ter que guiar esse processo né isso aí isso aí é tranquilo isso aí o governo deveria ter um tesoureiro para cuidar das finanças internas o Banco Central se acaba por decreto mesmo e dolarização também é um negócio que até seria interessante para a Argentina comparado ao atual arranjo afinal deu certo no Equador mas também é uma coisa que eu faria não eu não faria uma dolarização mas se deu certo no Equador por que você não faria uma dolarização porque tem alternativa melhor em termos de moeda eu adotaria o que o Hayek escreve no livro desestatização da moeda você simplesmente fala para a população use a moeda que vocês quiserem imediatamente você vai ter uma concorrência monetária a maioria vai naturalmente correr para o dólar ótimo outros vão para o ouro outros vão para o bitcoin que vença melhor acho que não dá tem muito acho que ele está meio apertado eu tenho mais 4 minutos não dá a gente já está finalmente infelizmente bom estamos chegando aqui ao nosso o final do nosso podcast agradeço a presença de todos e deixo a palavra aqui com o Paulo Cogos para as últimas considerações dele que era contra comunistas liberais que ele quiser mal de qualquer um menos da gente não vai falar mal do Rafael aqui não o Rafael mandou muito bem e o Marcelo Andrade continua fã do seu trabalho obrigado e eu queria pedir aos espectadores o seguinte vocês viram aí que a estratégia do Jones Manuel é uma estratégia burra da mesma forma que o Jones Manuel negligencia as questões de guerra cultural muita gente na direita também negligencia então eu queria pedir pra vocês lutarem a guerra cultural mas como eu vou fazer isso Cogos eu não tenho um canal de mídia eu não sou youtuber eu não sou influencer mas vocês têm um poder muito grande que é o poder do consumidor assim como um consumidor num livre mercado tem um grande poder de determinar o que vai ser ofertado no mercado pelas empresas vocês cidadãos comuns com com empregos fora dessa bolha política vocês têm o grande poder de determinar a demanda pela produção de conteúdo político econômico cultural então se vocês demandarem bons conteúdos como o professor Marcelo Andrade como o meu canal Ocidente em Fúria e outros tantos que tem por aí nós vamos conseguir mudar a situação de controle da mídia pelo sistema só depende de vocês exijam consumir o conteúdo verdadeiro sem rabo preso independente isso faz parte da guerra cultural esse é o poder do consumidor numa guerra cultural essa é uma análise econômica da guerra cultural é isso então como última palavra convido a todos aí que estão nos ouvindo para minha masterclass próxima terça-feira dia 3 de outubro no que eu vou apresentar um método de estudo também agradeço especialmente o nosso patrocinador principal Jonas Bressan do curso B-Way então Marcelo como é que vai ser essa masterclass eu tenho um curso dentro da escola da verdade histórica eu tenho um curso de como estudar uma coisa que eu aprendi na prática baseado em Perluide Piaz e outros autores e eu vou apresentar um pouco disso na terça-feira de noite 8 horas da noite no seu canal? é no meu canal muito bem eu vou estar lá tá bom ótimo isso é um prazer ok obrigado obrigado